Mano, salve, salve, família! Filho, manda a vó, cara, de novo. Olha, tendo show a rua igual a viagem mesmo. Botando agora pra casa aqui, nós é que levou o... Tô começando mesmo aqui. Pode ver, a gente tá descendo pra casa. Por aqui, pô. E aí, Alexi? Dá uma chamada aí, pô. Dá uma chamada aí. Dá uma chamada aí. Vai, pô. Vai, vai pra aí. Vai. E aí, Alexi? Olha, dá uma chamada aí, pô. Não, manda uma ajuda que você tá no YouTube. Não é? Aqui não dá. Lá que dá, cara. Não, manda uma ajuda que você quer chamar na rua. Quando chega aqui, Cabreira. Ah, que covarde. Ô, cara. Você entrou junto, você chegou com mais nada mesmo. Tô tentando aqui enxergar o ônibus. E aí, tá complicado, cara. Muito complicado mesmo enxergar o ônibus. Tentando aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha, tá dando pra ver o número? Tá dando pra ver o número aí, né? Tá dando? É, dá pra ver aí, né? Ei, eu quero ver você raspar aqui. É aqui, raspa aí, raspa aí. Vamos lá. Olha aí, mulecado! O Alex é aquele famoso arroca-touco. O moleque aí dentro do grau aí, tem uma puxada aí. O moleque aí dentro do grau 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 aí. O cara está dando muita. O sube a placa mesmo. O moleque aí dentro do grau aí dentro do grau aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, já era? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Tavari, tamo junto, moleque Adolio, fui!